Obrigada, pra você também, meu amor. Você é da onde, Pula? Sucesso pra gente, viu? E o grande do norte? Legal. Eu só tô no grande do sul. Eu vou dar uma saídinha hoje, né? Tchau, vatou. Eu vou pra palantina. Não é bem baladinha, né? Obrigada. Pode deixar. É, vamos ver, né? Se eu ainda vou. Não sei. Tô pensando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Qual o vídeo? Oi. Oi. Onde tem o venda naquele pote verde? Hã? Onde tem o venda naquele pote verde? Qual o pote verde? Uma geladeira. A gente manda geladeira. Não sei, amor. Por quê? Oi, aqui para te ver. A mãe já vai. Um minuto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem que passar aqui Qual pote verde? Qual pote verde? Qual pote verde? Qual pote verde? Mãe. Qual pote verde? Mãe. 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 E aí Ah, mas daí Daí sim, né, cara. Até muito mancada, velho. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Altonaine. O que você deu? Obrigada. Obrigada. Obrigada, Altonaine. E aí Abalho e a calça Bairada Cabeja de Abalho Abalho Ela tá no banheiro ou não? Já tinha a calça É muito legal Não tá no banheiro E aí E aí Você vai abrir a barriga agora? Tem que marcar um pecazinho pra nós, né? Que vida! Não quer ir no banheiro? Ah, tá, desculpa. Deixa aí, não mexe. Não, vai lá, né? Depois. A Fernanda já é 11h10. Se a entrada é grátis até meia-noite, você não perdeu. Não, mas ela... Ela disse que é pra mim esperar um pouquinho que ela já me avisa. Tu se vai ou não? É, falei pra ela agora. Tu se decide. Puta merda! Não vai. Tu conhece aquele bicho, né? Falei pra ela. Tu se decide logo. Por que que alguém? Não, ela disse que tá vendo lá com eles, se eles vão querer ir. Eles quem? Que vai ela e mais uma amiga dela. Mais uma amiga? É, e aí vamos ver se... Se eles vão ir. Eles vão acabar indo e não vão querer se levar, acho. Vó, a gente vai fazer. Fica dando ali. Vó, vó. Vó, vó. Não sei. Obrigada. Não sei. Fica dando ali, vó. Vó, fica dando ali. Fica dando, vó. Lembrei. Desenstrói. Não sabe o que é o suor? Então a mãe não fala, não sabe o que é o suor? A mãe fala. O Petorreira. Eu não peidei. Cara. Peidei. Cara, Antony. Peidei. Mas eu falei pra ela, cara. Até ela falei assim, ó. Eu tô... Tu vai aonde? Tu vai aonde? Tu vai aonde?